Mais uma pra Transamérica! Estúdio ao vivo Transamérica A Paradinha A Paradinha A Paradinha A Paradinha A A A A E a gente do mundo uma vez Com essa nega ou outra vez Se o meu se esloverá talvez E oi que é só hora em um, dois, três, vá! A Paradinha A Paradinha A A A A A A A Paradinha A Paradinha A A A A A Tienes medo Tu me queres Só a tua maneira Eu não sou santa Tenho atitude Sim, não sou fácil Mas te encanta Porque te olvidas todo A Paradinha A Paradinha A Paradinha A A A A A Paradinha A A A A A E a leite todo o lado é vez Com essa nega ou outra vez Se me dices na verdade talvez E oi que é só em um, dois, três, vá! A Paradinha A Paradinha A paradinha A paradinha A paradinha Alô, Transamérica A paradinha 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 Eww!